E aí, amantes de panetone? Sejam todos super bem-vindos ao nosso canal. Hoje é o dia de mergulharmos em uma aventura culinária simplesmente deliciosa e, o melhor de tudo, extremamente lucrativa. Vamos revelar todos os segredos de como fazer o panetone caseiro perfeito diretamente no liquidificador, com uma receita que vai fazer todo mundo salivar só de ouvir. Fique até o final, pois temos uma surpresa incrível preparada especialmente para vocês. Acredite, é algo que vocês não vão querer perder por nada deste mundo. Mas antes de partirmos para essa aventura irresistível, gostaríamos de pedir um favorzinho. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar aquela curtida marota neste vídeo e ativar as notificações para não perder absolutamente nenhuma das nossas receitas deliciosas e dicas valiosas de empreendedorismo. Estamos aqui para ajudar vocês a alcançar o sucesso com a nossa receita especial de hoje e, claro, muito mais além disso. Vamos lá! Vamos começar com os ingredientes. Para fazer este incrível panetone caseiro no liquidificador, você vai precisar de três ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de leite morno, meia xícara de manteiga derretida, uma pitada de sal, uma colher de essência de panetone, três xícaras e meia de farinha de trigo, meia xícara de uvas passas, meia xícara de frutas cristalizadas e meia xícara de chocolate picado. Modo de preparo. A primeira etapa para criar o panetone dos sonhos é bater os ovos e o açúcar no liquidificador até atingir uma consistência maravilhosamente cremosa. Em seguida, vamos adicionar o leite morno e a manteiga derretida e continuar batendo essa mistura incrível. Agora, preparem-se para o toque mágico. Vamos adicionar o sal e a essência de panetone, garantindo que cada pedacinho tenha aquele sabor autêntico e irresistível. Aí é só transferir toda essa delícia para uma tigela e começar a adicionar a farinha de trigo misturando com todo o carinho do mundo. Vamos elevar o sabor a outro nível adicionando uvas passas, frutas cristalizadas e pedacinhos suculentos de chocolate, incorporando tudo perfeitamente para aquele toque final espetacular. Agora é só despejar essa massa dos deuses em uma forma própria para panetone e deixar descansar por cerca de 30 minutos. Preparem-se para o clímax da nossa jornada culinária, porque essa delícia vai para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 a 50 minutos ou até que esteja dourado e firme ao toque. Diferenciação e personalização, aqui a criatividade é o limite. Adicione suas frutas secas favoritas, como as suculentas uvas passas ou quem sabe algumas frutas cristalizadas que vão trazer aquele toque extra de doçura. E se você é um amante do chocolate, não tenha medo de caprichar com pedaços deliciosos e generosos de chocolate ao leite, meio amargo ou até mesmo branco. Deixe sua imaginação correr solta e crie combinações de sabores que vão fazer os corações dos seus clientes baterem mais forte. Dicas de embalagem e apresentação. Lembre-se de escolher um papel encantador, que combine com a ocasião e com a personalidade dos seus clientes ou presenteados. Capriche no laço, dando um toque de sofisticação e cuidado, mostrando que cada detalhe foi pensado com muito carinho. E quando você coloca esse panetone maravilhoso em uma caixa de presente, você não está apenas oferecendo um doce saboroso, está presenteando com uma experiência completa de encantamento. Estratégias de vendas. Pegue o seu telefone e comece a tirar aquelas fotos irresistíveis dos seus panetones caseiros, mostrando todos os detalhes deliciosos que você preparou com tanto carinho. Compartilhe essas imagens nas suas redes sociais, conte a sua história por trás de cada receita e deixe as pessoas saberem o amor e dedicação que você coloca em cada panetone. Além disso, que tal oferecer promoções especiais e descontos exclusivos para os seus seguidores? Todo mundo adora um bom negócio, certo? Aproveite essa oportunidade para atrair mais pessoas e conquistar novos clientes. E se você realmente quer se destacar e levar suas habilidades na produção e venda de panetones a um novo patamar, temos algo especial para você. Recomendamos fortemente o nosso curso Fábrica de Panetones. Este curso abrange tudo, desde aperfeiçoar sua receita até estratégias de marketing para vender muito nesse final de ano. O link está na descrição do vídeo. Não percam essa oportunidade. E assim, chegamos ao fim deste vídeo cheio de sabor e oportunidades. Espero que tenham adorado nossa receita e nossas dicas de vendas. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdo incrível. Até a próxima!